Olá pessoal, boa tarde. Para tranquilizar vocês em relação à avaliação regimental, queria dizer, então, relembrar alguns tópicos, alguns itens, apesar de eu ter colocado aqui no blackboard quais são os itens, quais são os conteúdos da avaliação regimental. Então, lembrar algumas coisinhas, lembrar alguns tópicos, os mais importantes para a avaliação. Então, primeiramente, em relação ao conteúdo de história do ambientalismo, do movimento ecológico, a gente tem aqui os slides das aulas 2 e 3, as primeiras aulas do curso, em que a gente trabalhou a evolução da filosofia e da ciência no ocidente, mas o que eu vou cobrar aqui mais diretamente é a parte da história do ambientalismo, da ecologia, do movimento ecológico, das ações para a preservação ambiental no mundo e no Brasil. Então, lembrar do primeiro parte, primeira área natural protegida, que foi Yellowstone. No início, a preocupação era mais com preservação de paisagem do que exatamente com a questão ambiental, essa noção de ambientalismo, de ecossistemas, de preservação de biomas e espécies de animais e vegetais. É uma noção só da metade do século XX, aproximadamente, para cá. Aqui no Brasil, na década de 30, as primeiras áreas protegidas são criadas e continuam sendo criadas aí até os dias de hoje. Nos anos 60 é quando a preocupação com o meio ambiente vai começar a tomar corpo, vai começar a tomar lugar no mundo e passando a fazer parte das preocupações dos países, dos governos, surgem ONGs ambientalistas como o WWF, como o Greenpeace, aqui no Brasil, mais para frente, o SS Mata Atlântica, em 1872, a primeira conferência da ONU para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. 20 anos mais tarde, a Rio 92 vai ser a segunda conferência para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento e é na Rio 92 que o conceito de desenvolvimento sustentável vai ser abordado de maneira oficial, de maneira direta, apesar desse conceito não ter sido criado ali, ele vem da década de 80, mas é na Rio 92 que a ONU e os países do mundo passam a adotá-los, adotar esse conceito em suas políticas públicas, em todas as políticas ambientais, é abordado até os dias de hoje. O conceito de desenvolvimento sustentável, lembrando, é aquele em que se utilizam os recursos naturais de maneira consciente, se utilizam os recursos naturais de maneira a não esgotá-los, a não exaurí-los, a não acabar com eles, garantindo que as futuras gerações possam utilizá-los também. Então, desenvolvimento sustentável é um conceito que preza pelo uso dos recursos naturais, mas de maneira a não esgotá-los, a não exaurí-los. Outro aspecto importante no conceito de desenvolvimento sustentável é a preocupação com o bem-estar das populações. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável não diz respeito só à parte física, à fauna, à flora, ao clima, mas diz respeito também às pessoas. Por trás do conceito de desenvolvimento sustentável está a questão de erradicação da pobreza, está a diminuição das desigualdades sociais, está em garantir um meio ambiente equilibrado, tanto do ponto de vista ecológico, natural, como também do ponto de vista social e humano. Então, não se pode desvincular essas duas questões. De um lado, questão física, natural, biológica, ecossistêmica e, de outro lado, a questão social, humana. Esses dois elementos estão presentes e não são separáveis. Quando se fala de desenvolvimento sustentável, se fala das duas coisas. Se fala tanto da parte ambiental, como da parte física, da parte natural, como também da parte social e humana. Essas duas questões estão bem ligadas. Então, em relação a esse primeiro texto, aqui no Brasil, catástrofe na Vila Paris, o caso mais emblemático de problema ambiental, de poluição ambiental. Mas, em relação a essa primeira parte, esses são os aspectos mais importantes. Então, lembrar também das conferências da ONU. 1972 foi a primeira, lá em Estocolmo. Rio de Janeiro, 1992, a segunda. E depois a gente teve a Rio mais 10, em 2002, e a Rio mais 20, em 2012. Essas são as conferências mais importantes. Então, de 72 para 92, 20 anos, e depois de 10 em 10. Então, 72, Estocolmo. Rio 92, Rio de Janeiro. 2002, a Rio mais 10, que foi em Joanesburgo, na África do Sul. E a Rio mais 12, as suas conferências mais importantes. Depois disso, a gente tem o conteúdo do livro Educação Ambiental, o livro do Dias. Que eu chamei de texto 1, que é esse livro aqui. Educação Ambiental, Princípios e Práticas. A gente discutiu o capítulo 1 do livro. E a parte mais importante, que eu chamei a atenção e ressaltei, é essa parte que diz respeito à política ambiental e globalização. Sobretudo, as questões de consumismo, o modo de produção capitalista, a discrepância, como é possível um equilíbrio entre capitalismo e desenvolvimento sustentável. Então, tem toda essa crítica aí presente também no conceito de desenvolvimento sustentável. Alguns, eu inclusive, costumo dizer que é muita ingenuidade em achar, em acreditar que dentro do capitalismo um desenvolvimento realmente sustentável é possível. Dentro de um modo de produção que visa o lucro, a exploração do trabalho das pessoas, como que é possível que isso seja sustentável. Que o capitalismo, ele não está diretamente ou não está de nenhuma maneira preocupado com preservação de nada. É o lucro e o lucro e o lucro, quanto maior, evidentemente melhor. Então, há algumas questões que elas são importantes no que diz respeito à aplicação, à prática do desenvolvimento sustentável. Como que a gente tem uma sociedade moderna ou pós-moderna até, que é muito individualista, que é muito consumista, onde as coisas elas são feitas, produzidas para quebrarem rapidamente. Como que um celular, você compra hoje, dali a um ano ele já está desatualizado. Então, aplicativos já, você vai baixar aplicativos novos, ele já não funciona mais naquela versão, você tem que, praticamente, é obrigado a renovar, comprar um computador novo, celular novo, equipamentos novos, de pouco em pouco tempo. Então, isso se chama obsolescência programada. E isso é uma característica que, de sustentável, não tem nada. Seu projeto, equipamentos, para durar um ano, um ano e meio, dois anos, então, qual é a sustentabilidade disso? Quanto lixo tecnológico, quantas coisas são produzidas já para serem jogadas fora? Nos Estados Unidos, em média, o celular tem oito meses de vida. Então, a gente pode, já, por esse aspecto, já pensar diretamente como que é possível essa sustentabilidade. Então, pensar que a educação ambiental, ela tem uma participação importante em fazer uma crítica a esse modelo de desenvolvimento. Fazer uma crítica a esse modelo que visa, basicamente, o lucro. E que exclui, socialmente, parcelas grandes da população mundial, que não tem condições de consumir desenfreadamente, não tem condições de manter o modo de consumo, o padrão de consumo que a gente vê nos países envolvidos, onde a gente tem um muito desperdício, uma opulência, um consumismo exacerbado. Então, essa interface entre o desenvolvimento e a questão ambiental, isso é a parte mais importante da educação ambiental. Entender como que essas coisas estão relacionadas. Isso é uma coisa realmente importante. E, perdão, a educação ambiental, ela serve como uma possibilidade de participação política. Então, entender que a educação ambiental, ela traz a possibilidade de participação. A gente foi na praça, a gente viu coisas que estão ali na praça, vocês fizeram o trabalho sobre que aspectos melhorar. Isso é participação política direta. A gente não pode esperar que, como no último texto, que a gente não teve a oportunidade de discutir, mas, para quem leu, foi solicitado que vocês lessem o texto, esse aqui, está claramente, é um texto curto, claramente, a discussão aqui é sobre como que no Brasil a nossa prática, a nossa história de um paternalismo, de um patriarcalismo político, em que a gente vota e depois o problema não é mais nosso. A gente vota e aí os governantes que têm que efetivamente fazer a política. Então, a questão é, existem outras formas de fazer política que não são através do voto. A prática política, ela não acaba e não deve acabar depois do voto. Então, a prática política é constante. E a educação ambiental, ela abre essa possibilidade de a gente, através da preocupação ambiental, da mobilização social, que seja no bairro, na comunidade, na escola, na faculdade, no trabalho, de exercer essa participação política, de demonstrar ou de participar de uma forma mais ativa da vida política da nossa sociedade. Então, gente, a prova, ela basicamente, ela está pautada em cima dessas questões e ela está pautada em interpretação também. Interpretação de texto. É uma prova que ela não está conteudista, ela não está técnica, ela está interpretativa. Então, lendo, interpretando, utilizando algumas noções, alguns conceitos que a gente viu ao longo do curso, a gente pode, a gente consegue fazê-la com tranquilidade. Antes da avaliação também começar, se tiver alguma dúvida, eu abro ali uns 10, 15 minutos, antes de distribuir a prova, para que vocês possam tirar as dúvidas, ok? Trabalhos estão em fase final de correção, até o final da tarde eu devo lançar as notas de todo mundo, ou, no máximo, antes da prova, vou estar lá com o papel impresso com as notas de todo mundo, porque o prazo regimental para eu fazer isso é até amanhã, dia 11. Mas, meu prazo pessoal, eu me dei o prazo de terminar isso até a data de hoje, ok? Até então, aprova gente, um abraço.